Na noite desta quinta-feira, a população de Caxias recebeu as novas instalações da unidade do Senai. A sua unidade reuniu funcionários da instituição e empresários da região que falaram da importância de novos equipamentos e a reinauguração da nova unidade que prestará mais serviços à população. Eu tenho certeza que o aluno que se dedicar dentro desse quadrado, ele sai daqui com experiência, ele sai daqui com uma profissão aonde ele pode procurar nos quatro cantos do nosso Brasil que ele tem realmente bagagem para poder trabalhar em qualquer indústria do Brasil. Segundo o vereador Magno Magalhães, as novas instalações darão mais oportunidades para os jovens se capacitarem cada vez mais em determinados cursos escolhidos. Nós sabemos que o mercado de Caxias hoje, ele está muito fechado e a abertura de novos mercados, de novas empresas, é necessário para que esses jovens que estão aprendendo aqui no Senai possam ter um local de trabalhar, já que nós sabemos que aqui eles têm uma formação adequada e um preparo para desenvolver a sua futura profissão. O gerente regional do SESC Senai, Adilson Reis, fala da felicidade de estar preparado para a nova fase da indústria, a indústria 4.0. E nesse momento a gente está muito satisfeito pela qualidade que nós estamos entregando hoje para a sociedade, para a indústria, de forma que a gente possa cada vez mais aprimorar os seus profissionais e formar outros que adentrarão ao mercado. Então eu entendo que o Senai está de parabéns, o Senai está invertindo certo e nós estamos preparados aí para a nova fase da indústria, que é a indústria 4.0. O presidente da FIEMA, Edilson Maldês, faz a sua avaliação das novas instalações e da forma como serão preparados os novos profissionais do Senai. Porque depois de 20 anos que a gente não investia maciçamente aqui, nós estamos ampliando, reformando e equipando o que há de melhor a nível de Brasil, o que há de melhor de equipamentos, moderno, para preparar o nosso profissional do futuro. Aqueles profissionais que a nossa empresa estão precisando.